É que nós temos que saber ter tolerância, porque se nós, se o governo e os democratas começarem a agir de acordo com o que fez, fazendo uma retaliação generalizada, vamos ter radicalização. E aí se fortalece o Bolsonaro. Se fizermos isso, o Bolsonaro se fortalece porque junta grupos. E você sabe muito bem que para você ter apoio, você precisa ter um inimigo. Não ter inimigo fica muito difícil. E você acha inimigos. Então eu acho que nós devemos ter essa pensa e clareza ao tratar o incidente do dia 8. Porque é onde convive comigo, e eu creio, eu tenho alguma experiência nessas coisas, observem que não se pode afirmar que aquela multidão que estava lá, todo lá foi para quebrar, fazer quebrar. Não. Todos que tinham criança no colo, não sei o quê, estavam lá para fazer uma manifestação, uma manifestação que havia sido organizada.